Alô, Pindim? Oi, Carlinhos! Tudo pronto por aí? Tudo sim! Será que a Carol já levantou? Sei lá! Deixa eu ligar pra ela! Fica na linha aí! Carol! Alô! Oi, Carol! É o Kim! Oi, Quindim! Eu tô aqui também! Tá pronto? Pronta! Já tô saindo! Tá bem! A gente se vê! Tá bom! Beijo! Queijo! Ah, não esquece o livro não! Tá bem, queijo! Queijo! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto